Pessoal, o PT e o Lula estão com dificuldades de aprovar a PEC do Estouro, ou a PEC da Inflação, ou a PEC da Picanha, chame como preferir, porque realmente não tem o apoio dos deputados. Mas isso pode acabar saindo para um lado muito pior, hein? Vamos dar uma olhada nisso. Essa notícia foi sugerida por Elias Barroso, Thiago Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? Olha só. Qual que é o problema? A PEC passa fácil no Senado. Já tem alguns senadores que falaram que não vão votar nela, não vão aceitar, mas a verdade é a seguinte, o Senado que tem agora, o que foi eleito agora depois dessa eleição, não. O que vai entrar no que vem, vai entrar um monte de bolsonarista, o cenário vai ser muito mais à direita no Senado. Mas neste momento é muito tranquilo para aprovar a PEC ainda no Senado. Qual que é o problema deles? O problema deles é a Câmara. A Câmara já é um pouco mais à direita, mesmo a do ano que vem vai ser ainda mais à direita, mas a passada ainda vai ser difícil passar aquilo ali, né? E aí, por onde que estão saindo no final do assunto? Quais são as sugestões do pessoal? Repara que em momento algum o PT ou Lula aceitou fazer um teto menor, ou seja, ao invés de estourar completamente o teto, fazer um puxadinho no teto para incluir só os 600 reais do Auxílio Brasil e só por um ano. É isso que o pessoal quer. O pessoal da oposição, o pessoal do PL, do PP, o que eles querem é isso, fazer um puxadinho no teto, né? Ou seja, vai ter que ter alguma coisa acima do teto? Vai ter, mas não todo o Bolsa Família. Apenas a diferença necessária para ter os 600 reais ano que vem e ponto final. E não se mexe mais o orçamento. Ano que vem o Lula faz o que ele quiser fazer com o orçamento. Aprova com o novo Congresso o que ele quiser no governo dele. Não é o presidente, né? Estamos na transição ainda, né? Enfim, só que o que o PT está querendo fazer? E o PT, entenda, não só o PT, como a imprensa, né? A imprensa está ajudando o PT, ninguém tem dúvida disso. Aí estão começando a soltar umas notícias desse tipo aqui, ó. Centrão ameaça colocar na PEC da Gastança uma regra que obriga o Lula a pagar emendas de relator. O que que é isso? Repara como é que o orçamento secreto já virou emenda de relator, né? Não tem mais nada agora, é tudo emenda de relator. Mas o que que acontece? Hoje a emenda de relator ainda é assim. Quando o governo tem uma folga no orçamento, quando sobra o dinheiro para pagar a coisa, ele tem que destinar esse dinheiro para a emenda de relator. E aí o relator que vai distribuir esse dinheiro entre os projetos que estão precisando lá. Então, o governo, ele não é obrigado a pagar tudo que está lá na emenda de relator. Ele é obrigado apenas a destinar uma parte todo mês para esse pagamento, né? O que que eles querem fazer? Eles querem agora que tudo seja pago na emenda de relator. Então, isso é uma coisa positiva porque tira poder do Lula, evidentemente. Mas só que isso dá poder do Senado, desculpa, do Senado, do Congresso gastar como ele quiser. O Congresso vai fazer o orçamento e vai gastar como quiser o dinheiro e não tem nada que o presidente possa fazer. O que é um problema. Porque os deputados também gostam de gastar dinheiro pra caramba, entendeu? Então, olha a loucura que está virando isso daqui. Ou seja, não apenas vai abrir os 200 bilhões pro Lula gastar à vontade ano que vem, como vai dar pro Congresso a arma dele botar qualquer coisa no orçamento e ele mesmo poder gastar aquele dinheiro de qualquer jeito, não ter nem interferência, né? Lembra? Lá atrás, na época do Lula, como é que funcionava isso? Você tinha um orçamento, mas o orçamento era autorizativo. Estava autorizado a gastar aquilo ali. E só gastava se o presidente assinasse lá a coisa, aceitasse gastar aquele dinheiro. Por isso que os deputados tinham que negociar com o presidente. Porque, né, eles tinham que ter, pra ter obra no Estado, eles iam lá e aceitavam votar numa lei qualquer. A emenda do relator acabou com isso. Agora, na emenda do relator, o presidente, ele é obrigado a fazer os gastos que tem lá no orçamento. Porque quem controla isso é o relator do orçamento. O presidente, ele vai desviar aquele dinheiro, o relator vai encaminhar o dinheiro pras diversas emendas que estão lá feitas pelo Congresso, né? É aquilo que eu falei pra vocês. É o contrário. O pessoal fala que a emenda de relator, que o orçamento secreto era... O Bolsonaro controlava o Congresso com isso. Não, é o contrário. O Congresso saiu do julgo do presidente por conta do orçamento secreto. Tanto que não será estranho se o STF derrubar o orçamento secreto, a emenda de relator, justamente pra ajudar o Lula. Porque aí, sem a emenda de relator, fica mais fácil pro Lula fazer a coisa. Só que o que eles estão querendo fazer é colocar nessa PEC a obrigatoriedade. Então, isso não é o ideal. O ideal seria realmente que tivesse os dois lados brigando. Porque quando estão os dois lados brigando, você tem menos gasto, né? Não vai deixar um, não vai deixar o outro gastar. E você tem um pouco mais de equilíbrio nesse gasto. Se deixar tudo na mão do Congresso também, vai ser uma tragédia. Então, olha só qual é o canto da sereia do PT. Não, deixa a gente gastar 200 bilhões. Mas a gente vai deixar pra vocês também o orçamento secreto ou a emenda de relator totalmente pra vocês inteira, né? Sendo que o pessoal já sabe que existe o risco da emenda de relator cair no STF. Então, essa é a jogada do PT. Outra jogada que eles estão fazendo aqui, ó. Isso aqui fala, Congresso pede 370 milhões pra aumentar salário de parlamentares e servidores. Entenda essa notícia. Não, não foi o Congresso que pediu. É o PT oferecendo. O PT tá falando que ele está oferecendo. Olha só, a gente dá um aumento. Vamos dar um aumento para os congressistas e para o pessoal em troca de aprovar a PEC do estouro. Entenderam como é que funciona esse negócio? O PT quer botar as alternativas pra tentar cativar os deputados. Porque os senadores ele não precisa. Os senadores já tem na mão. Por isso que, inclusive, a tramitação vai começar pelo Senado. Porque ele sabe que no Senado ele vai ganhar fácil. Na Câmara é que vai ser difícil. Então, na Câmara, ele tá jogando essas coisas. Ele não começou a tramitação ainda porque, depois que ele começar no Senado, ele não pode mudar mais, né? Se for alterado na Câmara, vai ter que ser votado de novo no Senado. Aí pode dar mais confusão. Pode não dar tempo. Então, eles estão nessa negociação aí, né? Ou seja, repara como é que tá a coisa. O Lula tá oferecendo dinheiro. É isso que tá acontecendo. O Lula tá oferecendo a emenda de relator. Os congressistas só caem nessa se forem otários. E tá oferecendo o aumento de salário de parlamentares e servidores. 370 milhões. Que, vamos combinar, não é nada perto de 200 bilhões de reais, que é o que o Lula quer pra ele, né? Então, ou seja, não vale a pena isso daqui. É uma coisa que não tem lógica nenhuma. É suborno o que o PT tá fazendo com os parlamentares. Entenda certo. Isso daqui, ó, é o jornal ajudando o Lula. O jornal jogando isso, pra dizer que são os parlamentares que tão querendo, pra tentar cativar os parlamentares, surgir essa ideia e isso entrar na negociação, né? Tomara que não entre. Tomara que a coisa que o pessoal puxe mesmo pro lado do puxadinho. O puxadinho é aquele negócio. Dá só licença, só pro ano que vem, pra só aumentar pra 600 reais. E aí depois, ano que vem, faz outra PEC. Se for o caso, ano que vem o Lula já tá no poder, ele faz a PEC lá, se ele quiser, né? Enfim, por que que o PT tá com tanta dificuldade de passar essa PEC? Por causa das greves de caminhoneiros. Tá cada vez maior. Aqui, ó, a PF registrou cinco interdições totais e 18 parciais em dois estados, né? Ele fala aqui que atos promovidos por apoiadores do Bolsonaro em frente a quartéis subiram de 17 pra 31. E ele fala aqui que foram desfeitas 1.180 manifestações. Não sei como é que tem lógica nisso aqui, né? Se aumentou de 17 pra 31 e foram desfeitas 1.180, tem alguma conta errada aqui, né? Mas, enfim, esses protestos, essas manifestações, é que estão tornando difícil aprovar essa PEC. Então, é uma coisa muito boa no final, porque tá acabando o prazo. O prazo é aqui, dezembro, já tem que aprovar o orçamento em si. Se não aprovar a PEC antes, não tem como aprovar o orçamento desse jeito. A saída é deixar tudo pro ano que vem. Só que ano que vem, lembra, é um congresso ainda mais à direita. Então, vai ser ainda mais difícil aprovar essas coisas no ano que vem para o Lula, né? Vamos ver o que vai sair disso daí. Essas alternativas aqui são piores ainda. Isso aqui, claramente, é o Lula querendo dar dinheiro pros parlamentares para aprovarem o teto dele, né? Uma tragédia completa se surpassar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.